Nós vamos então para o estudo do nosso livro Libertação de André Luiz, Psicografia do Chico. O capítulo é o número 11, Valiosa Experiência. Fazendo uma recapitulação daquilo que nós vimos no encontro anterior. Capítulo número 10, em Aprendizado. Nesse capítulo nós tivemos André Luiz, Gúbio e Eloy, observando Margarida, depois do retorno daquele passeio que eles fizeram até aquela missa, até aquela igreja católica. E aí então, voltando para casa, começou dois pontos que foram destacados aqui, nesse capítulo que nós vimos. Primeiro, Saldanha, que era o responsável pela obsessão, relatou a sua história, o porquê de estar vinculado àquela família. Então ele lembrou que o pai de Margarida, que a Margarida é a vítima aqui da nossa obsessão, o pai de Margarida, um juiz, havia condenado o filho de Saldanha por um crime que ele não cometeu. Por causa dessa prisão, a esposa de Jorge, que era o filho de Saldanha, cometeu suicídio e acabou se vinculando a ele, trazendo grande perturbação. Pouco tempo depois, a mãe de Jorge, no caso a esposa de Saldanha, também padecendo de doença, acabou desencarnando, também se vinculando a ele. E as duas, muito perturbadas, acabaram levando Jorge a um estado de loucura. E ele foi então, jogado ali, entre aspas, no manicômio, simplesmente esquecido. Coisa que não era muito raro de acontecer nessa época. Nós falamos aqui do final da década de 1930, né? 1940. E aí então nós encontrávamos muitos lugares em que as famílias jogavam os seus familiares, em estados de algum tipo de perturbação mental, algum tipo de deficiência física, jogavam porque isso trazia constrangimentos, principalmente famílias que de alguma forma tinham ali um padrão de vida mais elevado. E aí então Jorge acabou, estava inclusive encarnado nesse período, e sofrendo então essa perturbação toda. Saldanha já desencarnado, tentando ajudar o filho, influenciando o juiz, acabou então sendo repelido. E aí então ele decidiu que se vingaria. Em contrapartida, o juiz percebendo essa influência, esse desejo de vingança, em sonhos que ele tinha, ele acabou então acolhendo a neta de Saldanha, que é a filha de Jorge, como empregada da família. E dentro dessa casa, o irmão de Margarida procurava sempre assediá-la. Então é uma trama que nós vimos ali, envolvendo várias personagens. E aí então, nesse estado de endurecimento, esse desejo de vingança que Saldanha apresentava, Gregório então, que é o nosso chefe do mal aqui da história, acabou então recrutando-o para que atingisse Margarida, que tinha um vínculo com o próprio Gregório. Então essa foi a primeira parte que nós vimos. Margarida então recebeu a visita de um médico, que era ali um psiquiatra, que não via muita coisa a ser feita, mas ele propôs dois caminhos. O primeiro, de uma análise de neurologistas para que fizessem uma cirurgia em Margarida para tentar mudar esse estado de apatia em que ela se encontrava como vítima da obsessão. E propôs também, para o marido de Margarida, o auxílio à assistência espírita, por inspiração do espírito que acompanhava o médico. Então sugeriu que procurasse, não saberia como ajudar, mas ele recomendou que talvez isso pudesse fazer algum tipo de efeito. O médico então, voltando para casa, foi recomendado por Gúbio, que André Luiz o acompanhasse e conversasse com Maurício, que era esse espírito, que era o orientador espiritual do médico. Chegando na casa dele, tivemos ali um quadro bastante curioso, que era, primeiro, esse médico se encontrava num segundo casamento. Do primeiro casamento, a esposa, muito vinculada ainda à família, e numa condição de obsessora, provocava ali grandes perturbações, não aceitando que o marido então assumisse um segundo casamento, tentando ali prejudicá-lo e tudo mais. E, por outro lado, a segunda esposa, que é a parte mais curiosa que nós vimos nessa descrição, no nosso último encontro, eu vou ler para vocês aqui, porque ela era uma mulher que era muito fútil, uma mulher que procurava sempre uma posição social, então ela se preocupava muito com aparência, se preocupava muito com posses materiais, mas, espiritualmente, era um espírito bastante, com valores bastante inferiores. Então, num momento de discussão que teve na família durante o jantar, essa mulher então foi descansar, essa segunda esposa foi descansar, e em desdobramento, André Luiz conseguiu perceber o seu real estado, que era ali um perispírito bastante deformado, uma aparência muito vulgar, diferentemente daquela beleza física que ela ostentava. E aí, então, nesse ponto, é que André Luiz traz para nós aqui essa descrição, diz assim para nós, deixa eu ver aqui, Mami, bom dia. Descreveu assim, Intencionalmente, Maurício convidou-me a espreitar-lhe o repouso, e com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual, que abandonava a estrutura carnal, entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. A própria esposa desencarnada lhe presente, em clamorosa revolta, não se animou a enfrentá-la. Recuou, semi-espavorida, tentando ocultar-se junto do filho. E depois, aqui no final, Maurício, então, traz uma explicação para André Luiz, fazendo uma comparação daquele conto do retrato de Dorian Gray, um conto bastante difundido, em que um quadro, um pacto demoníaco feito por Dorian Gray, fazia com que o retrato que ele possuía assumisse todas as lesões morais e físicas que ele, porventura, acabasse cometendo. Mas ele, então, aparentemente, continuaria mantendo aquela pose de um homem sedutor, um homem belo para a sociedade, o quadro, e assumindo todas as marcas, todas as lesões morais que ele vivenciava. E no caso aqui, que nós vimos, era muito, muito semelhante a isso, em que o corpo físico era um corpo muito belo, mas, perispiritualmente, ela trazia todas as marcas das condutas e morais que ela vivenciava, principalmente, diante desse apego material que ela tinha. Bom dia, Dava. E aí, então, a explicação foi assim para nós. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de harmonia de celestial formosura. E aí, depois, então, e designando a infeliz que se ausentava de casa, semi-liberta do corpo material, acentuou. Esta irmã desventurada permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados que, por muito tempo, a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos perigos que ocorrem e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem quando se afastar em definitivo do vaso da carne na condição de autêntica bruxa. O assunto era realmente fascinante e a lição era imensa. Entretanto, meu tempo disponível esgotara o minuto exigia pronto regresso. Então, da casa do médico onde André Luiz fazia essa visita e colhia esse aprendizado todo, ele teria então que voltar lá para a casa de Margarida junto com Gúbio, o seu orientador e Eloy, o seu colega de tarefas. Então, como eu comentei com vocês no último encontro, nós temos muito isso, o mundo físico traz para nós um padrão de beleza, um padrão de aceitação pela aparência física que todos temos. Nós lembramos que as portas sempre se abrem para aqueles que têm uma aparência mais agradável para a sociedade. Isso em estudos já foram apresentados, por exemplo, em vagas de emprego, em círculos sociais. Então, as pessoas mais belas são sempre fisicamente mais aceitas, mas essa beleza exterior não reflete a beleza interior, que é representada pelos seus valores, pelas suas condutas. Então, como foi colocado, muitas vezes nós encontramos uma beleza física muito grande, mas uma decadência espiritual também muito grande. E o inverso também acontece. Muitas vezes nós temos espíritos que se desenvolvem ou que trazem valores muito elevados, que têm reencarnações de provas, de expiações. E é exatamente o chaconete quem vê cara não vê coração. E esse é um ditado popular que nós temos, mas que espiritualmente traz um reflexo muito direto e muito claro sobre esse tipo de conduta, porque isso de fato reflete sobre o espírito. E principalmente, como foi colocado para nós, isso é visto depois da morte do corpo físico. O indivíduo, então, na continuidade da sua existência no mundo espiritual, ele se mostra tal qual é. E não há nada, nenhum tipo de maquiagem, nenhum tipo de cirurgia plástica, nenhum tipo de roupa ou adereço que ele possa usar que vá mascarar a sua realidade. E no plano físico, no campo do pensamento, a realidade é exatamente aquilo que nós pensamos. Então, nós temos espíritos que trazem corpos físicos decadentes na visão da sociedade, com muitas limitações, com uma aparência até mesmo repugnante para muitos, mas que espiritualmente são espíritos elevados, espíritos nobres que estão vivendo experiências muito particulares. Então, a beleza física é uma prova de caráter muito difícil para nós enfrentarmos aqui no nosso mundo material, porque nós somos tentados o tempo todo, envolvidos em seduções, envolvidos em agrados, que muitas vezes são agrados falsos, porque não traz a sinceridade, mas simplesmente a atração da beleza física, o desejo dentro do campo da sexualidade que nós ainda trazemos, mesmo que não seja de uma forma clara, que o indivíduo tenha algum interesse físico no outro, mas aquela atração acaba existindo. Então, sim, manipulações, seduções, enfim, todo tipo de atitude que o indivíduo tem se beneficiando dessa aparência sem mostrar a sua nobreza. Então, historicamente já é claro para nós, mas fisicamente, isso para homens, para mulheres, que eu comentei até sobre Melanie Morrow, a vida que ela tinha, bom dia Regina, a vida que ela tinha sendo envolvida na área do cinema, sendo também envolvida na área do poder, então ali tudo aquilo que ela recebia, mas que necessariamente aquilo era apenas uma provocação, um teste muito difícil, que infelizmente ela acabou sucumbindo pela própria história que ela demonstra. Não podemos avaliar o seu caráter, mas certamente a sua história mostra o fracasso da sua experiência física pela forma como tudo aconteceu. E homens também da mesma forma encontramos, quantos homens que trazem um padrão de beleza elevado dentro daquilo que a sociedade deseja, mas que também dentro da sua conduta mostra o oposto daquilo que a beleza física acaba demonstrando. Próximo capítulo aqui então, fizemos a recapitulação, capítulo número 11, Valiosa Experiência, vamos lá. Atento a sugestão do médico amigo, no dia imediato pela manhã dispôs-se Gabriel, Gabriel era o médico, aliás, era o esposo de Margarida, a conduzir a esposa ao exame de afamado professor de ciências psíquicas, no intuito de conseguir-lhe cooperação bem-fazeja. Pude reparar então que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase restrita, porquanto, de nosso lado, Gubi demonstrou profundo desagrado, asseverando-me, discreto, que tudo faria para impedir a providência que somente seria profícua e aconselhável a seu parecer, através de autoridade diferente no assunto. Ou seja, foi levado então para fazer exames, para fazer uma análise de um psiquiatra que, de um médico das ciências psíquicas, que poderia, por exemplo, propor uma cirurgia neurológica, no caso, por exemplo, a lobotomia, que era um procedimento muito usado no passado na tentativa de reverter quadros de desequilíbrios psíquicos, que não era esse caso, porque era um processo obsessivo, não era um processo físico, neurológico, não era a medicina terrena que deveria atuar diretamente. Bom dia, Osmar. E continua. O professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Então, olha só que curioso, ele era um professor ali de ciências psíquicas, e trazia também faculdades mediúnicas que poderiam ser exploradas de um modo muito proveitoso, mas ele se focava muito naquilo que a ciência terrena apresentava. Então, certamente, ele guardava ali segredos de experiências que ele vivenciava que ele não dava vazão exatamente porque a mente, a sua mente lógica aceitava apenas aquilo que a ciência apresentava. Isso não é nenhum demérito, isso não é uma falha de caráter, nós encontramos muito isso hoje, homens que são muito nobres nos seus valores, mas que acabam desenvolvendo muito mais o seu lado racional, esperando aquilo que as ciências clássicas podem oferecer, do que explorando o lado espiritual. Já aqui, como nós já conversamos, o lado espiritual está muito vinculado ao lado religioso, e como muitas religiões acabam sendo rejeitadas pela própria história, pelo comportamento histórico que elas tiveram, então os homens se focam principalmente naquilo que a ciência pode apresentar, mas acabam confundindo aquilo que é religioso e aquilo que é espiritual, e tem uma diferença significativa, porque espiritual é a nossa realidade, religioso é o lado filosófico de determinadas escolas que apresenta para nós ideias, propostas para o desenvolvimento espiritual, então ninguém vai deixar de ser espírito pelo fato de acreditar ou não em alguma religião, mas aqueles que não acreditam em nenhuma religião estão muito mais propensos a focarem suas ideias dentro do plano físico do que se elevarem para explorar o campo espiritual. Era o caso, por exemplo, aqui como foi colocado, mais uma vez aqui fazendo a leitura, o professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, ou seja, ele rejeitava então as influências que ele poderia receber positivamente. Fazer psiquismo, falou-me o instrutor em voz quase imperceptível, é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra, o essencial é desenvolver trabalho santificante. Visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre os dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda de lamentável tempo. Então, uma comparação interessante, bom dia Flávio, uma comparação interessante, falando sobre a riqueza do dinheiro e a riqueza das faculdades medianímicas. se o indivíduo tem essa riqueza toda, mas ele não faz o uso, muitas vezes esses recursos podem se virar contra ele, porque ele acaba então carregando o peso de uma oportunidade desperdiçada, de atividades que não são aproveitadas e utilizando esses recursos muitas vezes para benefício pessoal. E o dinheiro nesse caso, traz aqui como ele coloca, distração inoperante, ou seja, a gente usa o dinheiro para satisfazer aos interesses materiais e a gente se esquece dos nossos compromissos morais. Recentemente nós tivemos, nessa semana, o ganhador do prêmio da Mega Sena, um único bilhete de R$ 3,50 que ganhou R$ 280 milhões. Essa pessoa, que ela seja muito bem influenciada a utilizar esse dinheiro para algo produtivo, porque geralmente não tendo nenhum tipo de capacidade de administrar esse recurso, acaba sendo uma queda imensa. Então poderíamos dizer, feliz daquele que ganha um prêmio desse tamanho, mas feliz daqueles que também não ganham. Porque se ganhassem, seria ali a porta para um abismo de difícil escalada depois de retorno. Mas é claro que todo mundo queria ganhar. Continuando, apesar da oportuna observação, notamos que o esposo da obsediada não oferecia receptividade mental que nos favorecesse a modificação desejável. Aqui ele fala que o esposo Gabriel, ele não apresentava nenhum tipo de acesso que os espíritos pudessem utilizar para trazer uma outra, uma inspiração diferente daquilo que ele já imaginava, esperando que a medicina cuidasse de tudo isso. todo tipo de inspiração que muitas vezes os espíritos apresentam para nós no nosso cotidiano, somos constantemente influenciados pelo plano espiritual por aquilo que é bom e por aquilo que é ruim. Se nós aceitamos aquilo que é bom, bom para nós. Se nós rejeitamos aquilo que é bom para nós, que é... se nós aceitamos aquilo que é ruim para nós, aí teremos que responder depois pelas consequências. Mas essa abertura para o plano espiritual nesse caso seria fundamental, porque então a orientação seria muito mais proveitosa para o tratamento de margarida do que aquilo que a medicina apresentava para nós. Ou apresentava para ele, né? Gabriel, deixa eu ver aqui, a todo o nosso esforço sutil para colocá-lo no outro caminho redundou em fracasso. Gabriel não sabia cultivar a meditação. Esse silêncio da mente também é algo muito raro para nós. Raramente nós paramos aquele momento de reflexão, aquele momento de prece durante as manhãs, no final do nosso dia, para fazermos ali algumas reflexões, né? Isso não é algo que nós fazemos de propósito, né? Mas é o dinamismo da vida que nós temos faz com que nós passemos a nossa vida, o nosso tempo constantemente ocupados com alguma coisa. Então, são os compromissos da agenda, são as preocupações que a gente tem, são os entretenimentos que a gente busca, a tecnologia hoje oferece para nós uma ocupação constante, mesmo que seja ocupação fútil, através de comunicadores, através de redes sociais, através de sites que nós pesquisamos, ninguém para para poder refletir. e por isso dificulta cada vez mais o acesso dos espíritos amigos sobre nós. Porque imaginemos assim, né? Um espírito inferior, é fácil para ele dizer assim, isso mesmo, continua fazendo o que você está fazendo, que é uma tendência natural nossa. Agora, um espírito amigo diz assim, para de fazer o que você está fazendo e me ouça um pouco, ou pare um pouco para meditar. Aí, então, vai contra a nossa vontade, porque nós não queremos parar para ficar meditando. Nós queremos continuar naquele mesmo ritmo, naquele mesmo campo de exploração, de ação que nós estamos ali vivendo. Quando ele fala para nós pararmos, é como se nós praticamente interrompêssemos a satisfação de um vício. E isso para nós é terrível, porque nós quase entramos num estado de abstinência, mesmo que seja por alguns minutos. Agora, continuar fazendo o que a gente está fazendo é fácil, né? Então, isso é muito importante, né? Gabriel não sabia cultivar a meditação, nós também não sabemos. Então, esses momentos de reflexão, esses momentos de estudos, aquele momento em que se frequenta ali uma igreja, se frequenta um culto de qualquer natureza, vá a um centro espírita, aquele momento é o momento em que nós, mais ou menos, de forma ali quase que superficial, nos desligamos da nossa rotina, do nosso cotidiano, para pararmos um pouquinho e entrarmos em comunicação com o mundo espiritual. Mas isso deveria ser algo natural, não devia ser assim, olha, eu frequento o centro espírita uma vez por semana, quer dizer então que só uma vez por semana que eu entro nesse estado de reflexão. E o resto da semana? E o resto do dia? Sim, chaconete, sem dúvida. Porque as facilidades para nós são muito mais tentadoras. A reflexão, para a gente poder ter uma ideia, o estado de meditação para nós, ele se assemelha a um estado de regime dentro da nossa dieta. Comer doce, comer fritura, comer porcaria, tudo o que todo mundo quer. Quando você para de comer para pensar ali na sua saúde, para poder emagrecer, para poder cuidar da sua glicose, para poder cuidar do seu colesterol, isso para nós é um sacrifício. A meditação, por incrível que pareça, também é um sacrifício. Porque nós queremos estar envolvidos com essa loucura que nós vivemos hoje. E se nós filtrássemos todas as atividades que nós realizamos no nosso dia, qual seria a porcentagem de algo proveitoso que nós realmente fizemos. Não falo da atividade profissional, porque ali é uma obrigação. Se você não trabalha, você não recebe. Mas daquilo que nós realmente fazemos do nosso tempo. Tem ali uma frase que eu sempre comento com vocês, que foi dita lá no filme O Gladiador, quando o comandante, o general, Maximus, ele falava com o auxiliar dele. Ele falou assim, como é que você aproveita seu tempo? Ele diz assim, na maior parte do tempo eu faço aquilo que eu devo. No resto do tempo eu faço aquilo que eu quero. Então, muito bem, enquanto nós estamos fazendo aquilo que nós devemos, tudo certo. Mas e no tempo que é nosso? O que nós fazemos exatamente do nosso tempo? E se nós pudéssemos fazer uma filtragem, como eu falei para vocês, qual seria a porcentagem de tempo proveitoso e de tempo desperdiçado? Eu não exageraria se eu dissesse que 90% do nosso tempo é desperdiçado. Continuando aqui para nós, deixa eu ver aqui, a Gerina colocou, o alimento espiritual para nós é a meditação, é a única forma de nós nos alimentarmos. Dudu colocou, eu não consigo meditar, desdobro logo, então quando eu quero meditar fico de olhos abertos e penso em imagens e flores, em pássaros. Cada um deve ter sua estratégia, sua técnica para poder entrar em sintonia com o mundo espiritual. Vamos em frente. Embora visivelmente preocupado, comentou o orientador, de qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Acompanharemos o casal nessa nova aventura. Aqui o casal, Margarida e Gabriel. Em breve tempo, entraríamos em contato com o psiquista lembrado. Com muito interesse, como quem sabia de antemão os sucessos que se desdobrariam, Saldanha acompanhou as mínimas providências, sem desagarrar-se da jovem senhora. Saldanha, o chefe dos obsessores, estava, nesse caso aqui, incentivando as providências médicas. Porque isso acabaria incapacitando cada vez mais aqui a nossa paciente. Em alguns minutos, antes das 11 do dia, encontrávamos-nos todos em vasto salão de espera, aguardando a chamada. Aqui então, estavam no consultório médico, né? Mas três grupos de pessoas ali se congregavam em ansiosa espera. Demorava-se o professor em gabinete isolado, atendendo a enfermo mental, que se revelava de longe, pelas frases desconectas que proferia, em alta voz. Reparei que os presentes se faziam seguidos de grande número de desencarnados. Para definir corretamente, a casa inteira mais se assemelhava a larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Então, essa descrição que nós temos em hospitais, em consultórios médicos, uma movimentação muito grande de trabalhadores no mundo espiritual. Mas também muitos espíritos de uma condição inferior ou de uma condição normal, acompanhando os pacientes que lá se encontram. Então, é aquela movimentação muito grande no hospital. A gente pode ver, por exemplo, apenas uma ou outra pessoa caminhando naquele local, mas espiritualmente uma grande mobilização, porque as atividades não cessam. E muitos espíritos também estão ali acolhidos nesse ambiente. Porque o que nós vemos são as estruturas materiais, as estruturas físicas daquela instituição. Mas nós não vemos a estrutura fluídica envolvendo aquele local. Isso não apenas em hospital, mas em igrejas, em templos filosóficos religiosos, em escolas, temos muito disso tudo. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. Então, entidades de reduzida expressão evolutiva. Em vista da férrea disposição de Saldanha, no sentido de manter Margarida, sob severa custódia pessoal, nosso instrutor, alegando interesse de sondagem do ambiente, afastou-se um tanto em nossa companhia, detendo-se no exame acurado dos consulentes. Então, é legal agora que nós vamos ver uma descrição geral do que eles encontraram ali, da perspectiva tanto física como espiritual. Então, vamos sondar o ambiente junto com os nossos anfitriões aqui. Acercamos-nos de acolhedora poltrona, em que um cavalheiro de idade madura, dando amostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeado por dois rapazes. Suor frio lhe banhava fronte e extrema palidez, com traços de terror, lhe aterrorizava a lipotimia. Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Registrei-lhe as perturbações cerebrais e vi, sob forte assombro, as várias formas ovoides, escuras e diferençadas entre si, aderindo-lhe à organização perispirítica. Achava-me interessado em que o nosso instrutor se pronunciasse. Gúbio observava-o meticulosamente, de certo nos preparando valiosos ensinamentos. Transcorridos alguns instantes, falou-nos em voz sumida. Bom dia, Conceição. Vejamos a que calamidades fisiológicas podem os distúrbios da mente conduzir um homem. Temos, sob o nosso olhar, um investigador da polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Durante alguns anos conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe a atmosfera psíquica, esperando em sejo para fazer-se sentir. Ou seja, era um profissional da área de segurança pública, um policial, que abusava da sua autoridade, da sua função, como infelizmente nós encontramos até hoje. A crueldade que infelizmente acaba se mostrando na atitude de muitos desses profissionais, ou muitas vezes até um endurecimento que eles acabam assumindo pelo papel que eles desempenham, porque não é um papel fácil de fazer. Nós lembramos aqui o nosso amigo Zé, que foi policial civil durante muito tempo, ele contava histórias que você, tendo contato com criminosos, tendo contato com homens muito perigosos, você acaba assumindo uma postura de endurecimento para não se deixar influenciar. Só que esse endurecimento acaba comprometendo depois o seu próprio comportamento social. Quantas vezes dentro de casa, quantas vezes no ambiente de trabalho, na vida social, esse tipo de atividade muda a conduta do indivíduo. E outras vezes, se ele já tem uma tendência a ser violento, muitas vezes até uma tendência à crueldade, ele acaba expondo exatamente nessa situação. Num assistido, faz uma referência aqui da série Carcereiros, mas dá para a gente ter uma ideia. Ser um profissional dessa área é realmente algo muito problemático. porque só quem vive sabe. E ali aquele que não tem ali um equilíbrio suficiente para poder distanciar a atividade que ele faz daquilo que diz respeito à sua vida pessoal, ele acaba misturando uma coisa com a outra. E de acordo com suas tendências, ele acaba dando vazão cada vez mais àquilo que ele precisava conter. Então é realmente uma atividade muito exigente e uma atividade também um campo de provas muito difícil. é comum os policiais xingarem muito. É influência do meio. Osmar, isso não é genérico. Nós encontramos aqueles que sabem diferenciar uma coisa da outra. Mas dado o nosso estado evolutivo, não é difícil a gente se misturar, se envolver com esse tipo de ambiente ou com esse tipo de padrão vibratório. A mesma coisa acontece na medicina. Me lembro quando eu trabalhava na área de enfermagem, quantas vezes eu via paciente sofrendo, paciente desencarnando, eu chegava chorando em casa. Pelo fato de você se envolver, você passa ali uma semana, duas semanas com o paciente, cria aquele apego, aquela afinidade, aquele cuidado todo, e de repente o paciente morre, você chora como se fosse da família. então a gente vai vendo assim várias situações, pessoal que trabalha com assistência social, que trabalha com essa parte carcerária, policial também, e outras tantas e tantas atividades em que o público, o contato com o público é parte essencial dessa atividade, na área de saúde, de um modo geral, a gente acaba realmente vivenciando essas, sofrendo essas influências. Aqui nesse caso, nós vimos então, como foi colocado para nós, durante alguns anos, conseguiu manter o remorso à distância. Então até então, ele não se arrependia daquilo que ele fazia. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas, passou a circular ali na atmosfera psíquica, esperando o ensejo de fazer-se sentir. A mesma coisa também, isso porque nós falamos no campo da psicologia, o campo psicológico. Agora, quantas vezes nós temos ali depois, a influência espiritual, agravando cada vez mais esse quadro. Processos obsessivos, influências, apenas pela afinidade com que os indivíduos têm com os próprios espíritos, dessa ordem inferior. Então, é algo extremamente complexo, que a nossa sociedade ignora completamente. Nós agimos aqui no mundo físico, como se nós estivéssemos isolados. E lá no próprio evangelho, nas cartas de Paulo, ele traz aquela afirmação que nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. E essa é uma realidade quando nós conhecemos o mundo físico. Então, estando num padrão moral elevado, nós já somos influenciados, imagina quando nós damos abertura para essas influências. Conceição colocou, houve a injustiça de amigos na área com os pacientes. Tanto para bem como para mal, em todas as áreas nós encontramos essas situações, né Conceição? E quanto mais nós fugimos das responsabilidades, das atividades que nós exercemos, maior a influência negativa que nós recebemos. Como pegarmos, por exemplo, vamos pegar e vai, professores que trabalham com crianças, professores indiferentes, professores cruéis, professores egoístas, assim como professores generosos, atenciosos. Em todas as áreas nós temos aqueles que cumprem sua missão e aqueles que não cumprem. E maior responsabilidade acaba tendo aquele em que o contato com o público é direto. Em que a sua atividade influencia diretamente na vida do outro. Esse é o mais complicado. Na área de direito é a mesma coisa, encontramos advogados, juízes, inclusive nós temos aqui um processo obsessivo acontecendo, porque o pai de Margarida era um juiz que acabou trazendo ali uma condenação injusta e sofrendo depois as consequências disso. Vamos em frente para a gente acompanhar aqui a descrição desse senhor. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais lhe arruinaram o teor da vida mental. Chegado a tempo de meditar sobre os caminhos percorridos na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrecheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica, quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrotando, esbarrondando a represa frágil com que se acredita conter o impulso crescente das águas. Então aquela força que ele demonstrava acabou rapidamente sendo quebrada. Sobrevindo a crise, energias desequilibradas da mente em desvario, vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível. O fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Então olha só, as toxinas que o corpo acaba produzindo devido a um estado psíquico desequilibrado. Então, quanto as doenças são somatizadas, são transferidas para o corpo físico com origem no campo mental, nesse caso do desequilíbrio. Sentindo-nos as interrogações silenciosas do olhar, quanto a solução daquele possível naquele enigma doloroso, o orientador acentuou. Este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo. Olha a auto-obsessão aí. Atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. Uma fé renovadora com esforço de reforma persistente e digna na vida moral mais nobre, conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à auto-restauração. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Antes de continuarmos, nós temos aqui, então, nessa explicação, quando ele fala sobre a profunda reforma moral que esse nosso paciente, que esse nosso encarnado, deve passar como tratamento único para a sua regeneração. E aí, então, nós estendemos isso para o nosso caso também. Quantas vezes nós lemos mensagens em que os espíritos se preocupam demais em trazer para nós das formas mais variadas, com as ilustrações mais diferentes sobre a reforma íntima. A única forma que nós temos de auto-regeneração. No caso dele, como foi colocado, está perseguido por si mesmo. São processos de auto-obsessão. Em que nós, então, tomados pela culpa, pelo remorso, sofremos as consequências causando dramas psíquicos dos mais variados. Casos, por exemplo, de depressão. O indivíduo entra por depressão por simplesmente se lembrar dos fatos do passado. muitas vezes esses fatos não são claros. Ele não vê as imagens, mas o seu subconsciente tem aquelas imagens vivas, revivendo ali as emoções, as sensações, as ações que ele teve no passado, fazendo com que ele vá se consumindo cada vez mais. Então, quando eles falam sobre reforma íntima, é algo que para nós, apesar da nossa história, muitas vezes nós olhamos para o nosso passado e vemos pontos ali que se nós pudéssemos deletar, nós deletaríamos. Mas não podemos, porque o nosso, a memória é um disco vivo, como é colocado aqui, e aproveitando esse disco vivo, nós colocamos o nosso disco rígido. Não temos como formatar a nossa memória. O que nós temos é como nós nos regenerarmos. Porque nós lembramos que os espíritos evoluídos, eles não apagam de suas memórias as culpas ou os erros, na verdade, os erros que eles cometeram no passado. Mas eles conseguiram transformar-se e aproveitando desses erros como um meio de evolução. Então, eles se lembram do que fizeram, mas eles sabem porque fizeram, consertaram aquilo que eles fizeram e trazem aquilo como uma referência de evolução. Sabendo que aquilo que foi feito não pode mais ser repetido. e não ficar se consumindo por causa daquelas lembranças do passado. No nosso caso, essas lembranças ainda nos torturam. Para os evoluídos, as lembranças são fatos do passado. Não são esquecidos e não são ignorados. No nosso caso, são lembranças vivas que vão, então, nos consumindo. Não é poderá ser um aprendizado, sempre será um aprendizado. O difícil, Angelina, seria mais ou menos assim. Imaginemos que nós estamos num poço de lama, bem no meio dele. Você vai se debatendo, se sujando, mas aí você consegue fazer aquele trabalho difícil de caminhada em direção à margem. Aí você vai saindo, você consegue ali avançar um pouco mais, a lama já fica até o joelho, aí você sai dela. Depois de um tempo, você começa a se limpar. Aí você fica do lado de fora, olhando para aquele poço que um dia você esteve lá. o seu corpo está limpo, você está com a roupa trocada, e você diz assim, eu já estive lá, mas eu saí. Então, essa transição entre aquilo que você é hoje e aquilo que você pode ser amanhã, leva muito tempo para uns e pouco tempo para outros. A pergunta é, quanto tempo nós levamos para sairmos desse poço, para nos tornarmos esses espíritos melhores? enquanto nós estamos assim, embora um pouco sujos, nós já estamos muito mais para a margem do que lá no meio atolado, porque aí nós encontramos hoje, espíritos se debatendo nesse lamaçal e não conseguem sair. A impressão que dá é que eles vão ficar ali para sempre, porque eles simplesmente não conseguem sair daquela posição. O fato de nós aceitarmos uma filosofia que nos ajuda na mudança mental, na transformação dos nossos valores, é algo positivo, porque faz com que nós caminhemos cada vez mais para a margem. Quando nós chegarmos do outro lado e tivermos a roupa limpa, é porque nós já nos depuramos o mínimo necessário para a nossa evolução. Mas infelizmente, a maioria de nós ainda está bastante sujo. A Chaconate colocou, esteve na lama, mas não se sujou, espiritualmente falando, sim. No começo até sim tinha essas manchas, que vinha no caso de culpas, medo, remorsos. Isso estava muito presente. Mas depois que ele foi para fora, ele conseguiu se transformar e pensando, eu sim, realmente estava lá. Porque o erro foi cometido, porque faz parte da nossa evolução. O nosso estágio evolutivo, ele ainda nos coloca numa condição de aprendizado, de tentativas, de erros e acertos. A gente aprende errando, aprende acertando, muitas vezes aprende um pouco mais, muito mais errando, através da dor, do que pelo amor. Então dentro da doutrina nós temos a máxima, ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor. A maioria de nós ainda é estimulada pela dor, infelizmente. E o amor vem exatamente da conscientização, do desenvolvimento de valores. A Gerina colocou, né, digo que aprende porque observa, mas não se tortura mais sim, mas você colocou aqui em cima, Gerina, que poderá ser um aprendizado, não é que poderá, sempre é um aprendizado, né. Não é uma possibilidade, porque a dor, ela é para nós a melhor professora. Então sempre que depois nós evoluímos, e olhamos para trás, esse é um grande aprendizado, sempre. Porque se nós aprendemos na prática, essa prática, ela continua viva. Tem até uma ideia, né, que nós dizemos assim, se eu pudesse apagar isso da minha história, né, se eu pudesse voltar no tempo, na verdade, se nós voltássemos no tempo, nós faríamos a mesma coisa, porque o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, também voltaria no passado. Então nós aprendemos com o erro. Se nós voltássemos no tempo, nós cometeríamos os mesmos erros, porque nós voltaríamos a ser aquilo que nós éramos. Não tem aquela ideia, se eu pudesse voltar no tempo com a cabeça que eu tenho hoje. Não é assim que funciona. Nós temos que sofrer as consequências, de acordo com as nossas tendências, e nós vamos então fazer os ajustes, as transformações. Isso faz parte do nosso aprendizado. Esse é o ciclo da nossa evolução. Aprender com as próprias experiências. A pedagogia divina é perfeita, né? Faz que nós aprendamos por nós mesmos. Porque na teoria, nós temos muita dificuldade de dizer, olha, não faz isso porque é errado. A gente tem que aprender errando. Infelizmente, porque esse é o nosso estágio ainda. Mais pra frente, quando nós desenvolvermos mais sabedorias e mais valores, nós vamos de imediato parar diante de uma situação e dizer, não vou fazer isso porque eu sei que é errado. Mas pra saber que é errado, precisa ter aprendido primeiro. Vamos em frente aqui então. Falou então aqui do nosso paciente que fica se torturando com as lembranças do passado, né? O assunto era sedutor. Mas talvez para não acordar demasiada atenção em Saldanha e outros espíritos menos educados que nos contemplavam curiosamente, Gubb passou a reparar conosco outro caso. É isso porque, lembrando que Gubb, André Luiz e Eloy, eles estavam no meio dos obsessores ali disfarçados pra ajudar no caso de Margarida. Se eles começassem a demonstrar um comportamento assim de muita sabedoria, de equilíbrio, já levantariam desconfiança. Então, ela ali rapidamente, ali passando pra um, pra outro, pra não chamar muita atenção desses observadores. A beiramos-nos de um divã em que respeitável senhora se sentava ao lado um de jovem clarótica, clorótica, parecendo-me a avó dela. Pesquise pra mim, por favor, o que quer dizer clorótica? Ou clorótico? Não conheço essa palavra. Dois espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. A matrona aflitivamente aguardava um instante da conduta. A jovem que proferia disparates não falava por si. Então, era uma jovem que completamente desequilibrada, que falava, não falava coisa com coisa, vamos dizer assim, né? Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz que se lhe mantinha à esquerda. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, à maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança com todas as características de idiotia e inconsciência. Gúbio examinou-a com atenção habitual e informou. Encontramos aqui doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Isso aqui é uma frase que poderíamos guardar, né? A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Nós temos tantas existências carnais e cada uma influenciando a outra. Nós somos, como eu sempre falo pra vocês, uma somatória de existências do passado. Aquilo que nós somos hoje foi construído durante tempos imemoriáveis pra nós. Então, se nós encontramos hoje essa visão simplista que existe no mundo, onde a vida é uma única passagem aqui pelo mundo físico, onde a nossa existência é puramente materialista, nós ignoramos tudo aquilo que nós vivemos anteriormente. Então, o fato de nós estudarmos a doutrina, que abre pra nós a mente, falando sobre toda a nossa história do passado, que traz como consequência aquilo que nós somos hoje, falando das experiências individuais, das experiências coletivas, dos sucessos, dos fracassos, nós ampliamos a nossa visão absurdamente. E nós começamos não apenas a olhar pro passado, mas passamos também a olhar pro futuro. Porque nós sabemos que nós estamos construindo novas existências com melhores ou piores oportunidades, de acordo com o aproveitamento que nós temos hoje. E no mundo, de modo geral, nós vemos que todo mundo vive quase que inconscientemente dessa realidade. quase, eu digo quase inconscientemente, porque intuitivamente, no fundo, todo mundo já viveu isso e já sabe isso, né? Depois de tantas e tantas e tantas reencarnações que nós já vivemos, não é possível que o Espírito não tenha guardado pelo menos um resquício de tudo isso que ele experimentou no passado, né? nascer e morrer, nascer e morrer, quantas e quantas vezes nós já fizemos isso? Lembra que eu falei pra vocês que o Espírito certa vez disse que nós temos pelo menos sete mil encarnações nas costas? Anêmico, obrigado então. Então a Conceição colocou pra nós aqui. A jovem, então, qual era o nome mesmo aqui? Tá aqui, o jovem clorótica, então uma jovem anêmica, né? Então a gente vê assim, né, que dessas tantas e tantas encarnações que nós já vivemos, então a gente guarda a intuição de que algo novo vai acontecer novamente ou algo vai acontecer de novo, novas experiências, no nosso caso não é uma intuição. Nós já estamos, podemos dizer assim, que quase atingindo a convicção. Eu falo quase atingindo a convicção, porque se nós tivéssemos realmente convicção, a gente não faria muita coisa que ainda faz, né? Mas, é o aprendizado que está chegando. Então aqui, encontramos aqui doloroso o drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. é infinita nos séculos infinitos. A menina comprometeu-se gravemente no pretérito. Desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro suicidou-se e o segundo o asilou-se no fundo vale da loucura. eilus presentemente ao lado dela para a deplorável vinha. Na atualidade, a avózinha preparou-lhe um casamento nobre, receando deixá-la no mundo entregue a si própria. Entretanto, em vésperas de concretização do plano benéfico, ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforra, buscam impedir-lhe a união esposatícia. Ou esposalícia, como está aqui. O ex-marido ultrajado em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falha e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjulga e requisita-lhe a presença em esfera em que se encontra. Permanece a pobrezinha saturada de fluidos que não lhe pertencem. Certamente já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria sem resultado e vem até aqui procurando socorro. Então, ponto importante, quando a gente fala no estudo das influências espirituais, onde nós temos aquelas três fases, a obsessão simples, temos ali a fascinação e o caso mais grave que é a subjugação. Esse é um caso de subjugação. Em que essa jovem subjugada pelo ex-esposo ou pelo esposo do passado acaba dominando completamente a fala, o seu equilíbrio, o seu psiquismo completamente dominada por esse espírito. Esse é um caso de subjugação. Porque muitas vezes a gente ouve muito falar que a subjugação o espírito controla completamente mas onde nós encontramos isso na realidade? Em quantos hospitais psiquiátricos nós temos casos de subjugação? Em quantas casas nós encontramos a subjugação? Muitas vezes uma subjugação física em que o indivíduo perde o controle das suas atitudes e outras vezes uma subjugação psíquica em que ele fica completamente dominado psiquicamente pelo obsessor. Encontrará remédio adequado? Interrogou Eloy sob forte impressão. Não me parece muito bem encaminhada. Elucidou o nosso dirigente sem presunção. exige renovação interior e ao que acredito não obterá nessa casa se não ligeiro paliativo. Em casos de obsessão como esse em que a paciente ainda pode reagir com segurança faz-se indispensável o curso pessoal de resistência. Não adianta retirar a sucata que perturba a irmã que perturba um ímã quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. E aqui é uma parte muito difícil porque vocês se lembram que a primeira área da medicina que se interessou pelas questões espirituais foi exatamente a psiquiatria onde nós tivemos psiquiatras envolvidos com a doutrina espírita hospitais psiquiátricos espíritas que foram fundados e ainda existem ainda não existem no presente exatamente percebendo que a mente ela não é apenas aquilo que o indivíduo vivencia no seu campo íntimo mas a mente também traz essas relações com o mundo espiritual provocando essas grandes perturbações no caso dela aqui ele fala sobre o curso pessoal de resistência mas para que o indivíduo possa se transformar há necessidade de uma orientação intensiva para que ele realize esse processo de transformação se você procura um médico e esse médico ignora completamente o plano espiritual como é que você pode promover uma transformação íntima uma reforma psíquica uma reforma moral pensando na obsessão que vem acontecendo então é um trabalho muito difícil então nesse caso aqui a recomendação seria que ela procurasse um profissional da área de saúde que tivesse conhecimento espiritual mas aí vem o grande desafio onde fazer isso naquela época hoje nós temos por exemplo a ABRAP Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas que faz um trabalho de divulgação nós temos a AME Associação Médico Espírita que também faz o seu trabalho de divulgação mas e naquela época? naquela época era por acaso um médico que era espírita por outro outro que conhecia um centro espírita mas ainda assim hoje nós encontramos vários centros psiquiátricos que atuam apenas no campo das medicações e alguns procedimentos que eles utilizam lembrando né se se lembra que a gente conversou sobre isso que foi vem sendo debatido o uso do eletrochoque novamente como parte terapêutica não é? quando a gente fala eletrochoque lembra que nós não falamos daquele filme do Frankenstein né? porque todo mundo imagina isso é aquela pessoa com dois eletrodos enormes na testa que tem convulsões espumando pela boca todo mundo pensa nisso né? mas a coisa já não é mais tão bárbara como naquela época ou não é bárbara como naquela época são procedimentos controlados e tudo mais que nós leigos desconhecemos mas é a medicina tentando apresentar recursos que possam beneficiar os pacientes mudanças de terapias usando ali recursos mais sociáveis para que os pacientes possam se reintegrar na sociedade medicações que vão evoluindo trazendo menos efeitos colaterais etc, etc mas espiritualmente ainda continua a margem do tratamento por isso os hospitais psiquiátricos espíritas fazem uma combinação do procedimento médico com o procedimento espiritual por exemplo utilizando sessões de passes no intervalo das terapias tradicionais realização de culto do evangelho para a moralização e transformação íntima dos pacientes então fazendo essa combinação levando em consideração as influências espirituais isso traz um efeito muito mais eficaz mas como foi colocado para nós não adianta retirar a sucata que perturba um imã quando o próprio imã continua atraindo a sucata no caso dessa jovem ela continua alimentando ainda a culpa o remorso da sua história pregressa efetivamente seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos se persistíssemos no estudo em foco todavia a saldanha de longe nos endereçava o olhar indagador e era preciso seguir adiante então tinham que voltar a disfarçar buscamos um recanto mais escuro do salão onde dois homens em idade madura se mantinham em silêncio de imediato reconhecemos que um deles guardava indiscutível desequilíbrio orgânico muito pálido e abatido demonstrava sinais de profunda inquietação Chaconate colocou para nós quando o espírito está saudável vai refletir num corpo saudável corpo são mente são de fato né e continua junto deles se encontrava uma entidade desencarnada de humilde aspecto tomei-a por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados que ali funcionava entretanto com agradável surpresa para mim dirigiu-se a Gúbio exclamando de maneira discreta já lhes identifiquei pelo tom vibratório a posição de amigos do bem ali deixa eu ver então esse espírito com essa aparência humilde foi até Gúbio então e já o identificou pelo tom vibratório a posição de amigos do bem indicando o enfermo acentuou venham aqui na defesa deste amigo segundo estarão informados dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico sem iluminação interior de maior vulto que era o caso daquele médico então ele era médium mas ele não utilizava mediunidade como recurso terapêutico apenas o conhecimento médico assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados de educação incipiente que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens tanto para o bem como para o mal sorrindo acrescentou nesta casa o enfermo não é amparado pelo socorrista de que se vem valer e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar eu porque e porque eu indagasse com respeito ao doente explicou o gentil este companheiro é austero administrador de serviços públicos na condição de mordomo e disciplinador incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe desgastam a mente sem cessar desde muitos anos com perigosos reflexos no sistema circulatório zona menos resistente de seu cosmo físico lutando desassombrado por reajustar a concepção de funcionários relapsos mas sem armas de amor na própria defensiva apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe igualmente o fígado e o baço que se revelam em lamentáveis condições acontece porém que a grande corrente de perseguidores despertados por sua ação magnética educativa conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar preparando-se-lhe com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo o plano foi admiravelmente bem delineado entretanto pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tenha agido buscaremos socorrê-lo através do médium que deliberou visitar recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória da minha tarefa então inicialmente ele fala aqui em cima que indivíduos que buscam esses centros embora não sejam assistidos diretamente pelo médium são assistidos por espíritos de acordo com a afinidade e de acordo com o merecimento então nesse caso ele tem ali apesar dessa severidade de trabalhador que ele não é uma pessoa má ele é uma pessoa severa mas isso trouxe prejuízos pra ele então no fundo pelo benefício que ele que ele merece ele recebe então essa assistência vão então vão vão cancelar nesse caso desconsiderar a cirurgia que pode levar a desencarnação pra seguir por um outro caminho francamente eu gostaria de levar a efeito o exame do paciente para verificar até que ponto havia sofrido os golpes mentais em serviço mas o olhar de Gúbio se fizera imperativo cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar retornar ao Saldanha o problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme o obsessor da infortunada senhora sentindo-nos o concurso espontâneo acolheu-nos sem desconfiança assumindo ares de pessoa super inteligente comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante com fina sagacidade asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis em seguida a elucidação que me surpreendeu rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo expedito Saldanha pediu-lhe a cooperação sem rebuços esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de margarida na intimidade então olha aqui os espíritos interferindo na capacidade do médium de ajudar o paciente para que esse mesmo fique então em prejuízo nesse caso eles vão influenciar esse médium porque o próprio médium oferece condições de absorver esse tipo de influência prometi ali em troca do favor não só a ele mas também a outros auxiliares no assunto excelente remuneração em colônia não distante e descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes onde conhecermos Gregório então né vai até lá que lá vai ter umas coisas boas para você receber essa foi a promessa feita para esse anão o serviçal manifestou em disfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavinas com justificada curiosidade acompanhei o desenrolar dos acontecimentos logo a entrada do gabinete percebi que a oficina não inspirava segura confiança o professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria exigindo adiantamento de Gabriel significativo o pagamento o intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto o outro qualquer sem detença reconhecer que o médium se podia controlar de algum modo os espíritos que se alimentavam de seu esforço era também facilmente controlado por eles então nós vimos aqui uma relação uma relação estranha entre esse encarnado e esses espíritos porque ao mesmo tempo que ele influenciava os espíritos ele também era influenciado ele não tinha ali uma postura nobre mas também não tinha uma postura perversa ele simplesmente se mantinha numa condição neutra não aproveitando os recursos que ele possuía e fazendo do serviço dele que a princípio era ali o seu modo de vida mas ele se vivia apenas em função da remuneração pelo trabalho então apesar dele não ser mal ele se expunha a todo tipo de influência era vulnerável nesse caso porque ele não cultivava valores nobres o recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução espíritos atrasados Saldanha excessivamente atarefado anunciou-nos que presidiria de perto os trâmites da ação mediúnica notificando-nos prazeroso que lhe for hipotecada a plena ajuda das entidades ali dominantes em razão disso podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio recolhendo preciosa lição depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele através de todos os poros mas muito particularmente da boca das narinas dos ouvidos e do peito aquela força semelhante a vapor fino e sutil como que povoava o ambiente acanhado e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano sorviam-nas a longos austos sustentando-se dela quanto se nutre o homem comum de proteína carboidratos e vitaminas aqui fazendo uma correção através dessa descrição que nós temos aqui nós temos esse professor que ele trabalhava muito no campo psíquico até trabalhando um pouco com essa coisa mais mística com essa essa ideia mais mística essa ideia mais espiritual mas sem se espiritualizar então essa é o professor de ciências psíquicas trabalhava no campo da mente examinando a paisagem não reparem no latido da Rita examinando a paisagem Gubb esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais essa força não é patrimônio de privilegiados é propriedade vulgar de todas as criaturas mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que exercitam através de acuradas meditações é o espíritos subtilíssimos de Newton o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Hei Schembach no fundo ou seja que ele coloca três nomes Newton Mesmer e Hei Schembach os três dando nomes diferentes espíritos subtilíssimos fluido magnético e emanação ódica os três nomes para a mesma ideia que são as emanações fluídicas que nós temos no fundo é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo cada ser vivo é um transformador dessa força segundo potencial receptivo e irradiante que ele diz respeito nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la desenvolvê-la enriquecê-la sublimá-la engrandecê-la e divinizá-la então o que ele traz aqui todos nós temos esse potencial fluídico tanto para absorver como para irradiar o detalhe é que nós sabemos muito pouco a respeito disso ainda a ideia por exemplo do magnetismo da época de Mesmer do passe magnético que nós temos dentro da doutrina que é a cercada dos valores espirituais e tudo mais isso é algo que nós começamos a aprender agora nós temos muitas técnicas por exemplo o jorei o reiki cura prânica dentre outras muitas outras técnicas que são consideradas pela nossa ciência como esotéricas consideradas pelas pelas pessoas pelas ciências como tratamento alternativo e tudo mais fala do campo fluídico fala desse magnetismo que todos nós temos mas que nós desconhecemos ainda então porque para nós é tudo muito material é tudo muito racional então nós utilizamos muito pouco e quando utilizamos ou nós utilizamos de uma forma equivocada ou subutilizamos esses recursos pelo fato de nós desconhecermos a sua natureza e de não termos uma ciência precisa que possa analisar todo esse potencial então nós trabalhamos muito mais no campo da crença no campo da fé do que no campo da razão como é que nós vamos analisar cientificamente as emanações fluídicas nós não dispomos ainda de equipamentos próprios para isso temos ali algumas técnicas temos ali alguns registros que são feitos mas nada tão efetivo como por exemplo imaginarmos se nós tivéssemos um aparelho de ressonância magnética que em vez de fazer ali as sondagens da parte mais íntima dos tecidos nós tivéssemos um aparelho de ressonância magnética criado especificamente para analisarmos as irradiações mentais ou as irradiações fluídicas nós não temos nada disso ainda de fato a chaconete o detalhe é que a nossa razão ainda é voltada muito para aquilo que é palpável para aquilo que é objetivo aquilo que é material aquilo que é positivo aquilo que para nós ainda se encontra no campo no campo da mente no campo dos fluidos é algo que nós não conseguimos ainda explorar nós estamos trabalhando evoluindo nesse campo estudando por exemplo não apenas dentro do campo das energias nós falamos por exemplo das temos terapias de música a musicoterapia nós temos aromaterapia nós temos a fitoterapia nós temos a cromoterapia olha quantas terapias que vão surgindo algumas sem muita lógica outras mais lógicas mas não tão compreendida mas a gente vai então gradualmente evoluindo nesse campo de conhecimento para tentar fazer com que toda essa parte mais abstrata vamos dizer assim da nossa do nosso corpo físico da nossa existência seja utilizado de um modo mais efetivo então as pessoas vão tentando o melhor possível para também explorar esse campo desconhecido mas nós estamos ainda muito aquém dessa realidade a Conceição colocou já vi no desenho caça-fantasma pois é ali deu para ver ficou fácil de perceber dizem que sem fé que a fé sem razão vira idolatria a gente lembra de Einstein que ele tem uma passagem bastante clássica ele diz que a fé sem a razão ela é cega e a razão sem a fé é manca então quando ele traz essa comparação a gente só vai realmente conseguir aproveitar todo o nosso potencial quando nós tivermos também uma uma dose de fé e a doutrina espírita trouxe para nós essa proposta que é a fé racional não apenas a fé cega aquela que nós acreditamos sem nenhuma lógica mas fazendo com que esse campo desconhecido seja explorado de um modo racional não de um modo absurdo como por exemplo na época nós lembramos no passado nós tínhamos ali a ideia de que as estrelas se encontravam encravadas numa grande abóboda num grande globo de vidro que encobria o nosso céu aí nós tínhamos os astrônomos que eram mais racionais que desenvolveram aparelhos para tentar explorar aquilo que eles não acreditavam ser daquela forma eles acreditavam ser de outras formas e eles começaram a desenvolver então o raciocínio em cima dessa crença porque tudo começou com uma crença primeiro eles acreditavam que as coisas eram diferentes depois eles procuraram explorar para saber se isso estava certo a ideia da terra plana foi a mesma coisa homens acreditavam eu acredito que a terra não seja plana que a terra é redonda e então eles começaram a desenvolver novos conhecimentos para comprovar essa crença tudo começa com uma ideia depois ela se torna uma realidade é, mas isso aí é muito mais infantilidade né Dudu do que realidade a gente nem entra muito nesse campo porque não vale nem a pena que a nossa ciência é tão clara que não tem mais o que se discutir nesse sentido deixa eu ver se falta muito aqui pessoal ainda temos aqui mais um tanto de página a gente vai parar por aqui um pouquinho então só para finalizar esse nosso raciocínio então diz assim para nós entretanto quando se trata de usar essas energias na maioria das vezes a criatura foge a luta que interpreta por sofrimento e aflição quando é inestimável o recurso de auto aprimoramento adiando a própria santificação caminho único de nossa aproximação do criador vendo a cena que se desenrolava ponderei é forçoso convir porém que esse vidente é vigoroso na instrumentalidade permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo sim confirmou o orientador sereno mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral o professor de relações com a nossa esfera inabordável por enquanto ao homem comum sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista pode ouvir-lhes os pareceres e registrar-lhes as considerações entretanto isso não basta desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade então ele fala aqui que a influência que esse médium recebe lembrando que ele é médico ele não era não era psiquiatra como eu disse no início a influência que ele recebe vem do mundo espiritual mas o fato de alguma coisa vir do mundo espiritual não quer dizer que seja nobre porque o fato de alguém desencarnar não torna ele divino ele continua tendo o mesmo conhecimento os mesmos valores e muitos espíritos ainda na condição primitiva são os assistentes dele nesse trabalho há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta muito inferiores em alguns casos a eles mesmos e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos porque se a virtude é transmissível os males são epidêmicos nesse ínterim reparamos que o médium desligado do corpo se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente cuja cooperação saudanha requisitara então a gente para por aqui nesse ponto porque agora então nós vamos tratar diretamente do tratamento com o margarida por esse médium então a orientação a inspiração que ele recebia nesse momento era exatamente de um desses espíritos inferiores que davam assistência a ele então vamos ver aqui qual é exatamente a orientação que ele vai dar e nós vamos então aguardar na próxima semana para a gente continuar a partir desse ponto porque nós vimos aqui que foi muito rico esse ponto em termos de